Na sequência temos a frase Alguém que te ame carinhosamente Como eu amo ou como eu te amo E nós temos uma porção de coisas para ver aqui nessa frase Então vamos começar por esse who aqui Alguém que te ame Talvez você tenha pensado Poxa, mas who não é quem? Por que está aqui como que? Então geralmente who é quem Especialmente da pergunta Quem está aí? Who is there? Mas também pode ser traduzido como que Quando ele faz esse papel aí de pronome relativo Aquele que que se refere a uma pessoa Por exemplo, ele é o homem que foi na padaria Alguém que te ame como eu Então a dica é Sempre que você estiver lendo ou ouvindo alguma coisa em inglês E aquele who não se encaixar como quem Pense em que Que provavelmente vai dar certo Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação Conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com Depois da gente